E a gente vai viver a economia do petróleo por muitos e muitos anos. Por outro lado, a gente pode não saber o quanto tempo isso vai durar, mas existe uma verdade absoluta que o petróleo é um bem finito, vai acabar. A gente não sabe se ele vai acabar antes de acabar a sua importância como fonte energética, mas vai chegar um dia que o petróleo já não vai ser mais tão importante. E a gente não pode ter uma sociedade da monocultura, brincando e exagerando, do petróleo, uma vez que a gente sabe que diversificar a economia é ponto pacífico para a sustentabilidade do município, inclusive do Estado. E aí entra o grande desafio de você enfrentar todo esse mercado da indústria do petróleo, com questões básicas do dia a dia, da mobilidade urbana, do saneamento básico, da ocupação irregular do solo, da impermeabilização do solo, enfim, várias situações que acabam interferindo no nosso dia a dia. Buscar uma nova economia para Macaé hoje é ponto pacífico, atuar nas vocações de Macaé, seja turismo, seja pesca, seja agropecuária, é um lugar comum, mas Macaé hoje tem uma outra grande vocação, que é a vocação do conhecimento. Macaé tem três grandes universidades hoje que permitem o nosso cotidiano, que é a UF, que é o FRJ, que é o ENF, e que querem participar dessa gestão. Na verdade, hoje, fazer um novo projeto para Macaé, um projeto sustentável, é uma questão que encanta todos os atores, você poder fazer essa gestão junto à sociedade, ao poder público, trazendo conhecimento, trazendo essa possibilidade de uma Macaé, de uma cidade sustentável, é uma coisa fantástica que agrada todo mundo, seja a universidade, seja a indústria do petróleo que quer participar, e, consequentemente, o poder público. O grande desafio é fazer com que esses três atores, eles tenham um caminho, que toda essa riqueza produzida pela indústria, que todo o conhecimento produzido pela Uniria Cidade, ela possa ser transferida para a população, revertida em bem-estar social. Acho que esse é o grande foco do novo governo, precisa ser, independente do ator político que venha conduzir o Macaé, precisa ter esse foco no social, nesses indicadores sociais, Macaé existe, assim, dramas, enfim, fora do contexto da questão da água, do saneamento, não sei se vocês viram já o vídeo, e hoje eu fui de novo nas Malvinas, encontrei uma coisa lá, assim, preocupante demais, quando eu cheguei nas Malvinas, eu fui chamado por um senhor, que a esposa estava doente, fui na casa do senhor, na verdade, era uma creche, e não era uma creche, esse senhor é um cuidador, e na casa dele tem 11 crianças, ele cuida de 11 crianças, um local, assim, sem iluminação, rico em humildade, e cada criança custa em média 150 reais, e ele discute a dificuldade de cuidar dessas crianças, até porque as mães também pagam como podem, ele já tinha uma conta no supermercado, 3 mil, 5 reais, se a cena é fato, se não é uma história, não é? Por outro lado, você encontra uma senhora que gasta 350 reais por mês para ter acesso à água, que gasta 200 reais, e aí confirma a história desse senhor, que é o cuidador da creche, para poder pagar alguém para cuidar da filha, para poder trabalhar, enfim, dramas que existem em Macaé, que não precisariam existir, na verdade, que a gente pode solucionar de forma, assim, categórica, investindo no saneamento básico, investindo na construção de creches, investindo na construção de escolas, enfim, e tantas outras coisas que tem em nosso projeto de governo.